Música Bem vindos ao Mais Chocas do Preto Especial No programa de hoje eu fossei a minha pilha de intermináveis Sabe aquele fosso interminável de revistas para ler? Você vai comprando ao longo dos anos E vai colocando prioridades para algumas coisas Deixa aquilo lá para depois E bem, elas ficam esquecidas num limbo E às vezes você tem que recuperar Dessa vez eu tirei quase que aleatoriamente o Hulk É a Salvat número 4 Uma época, foi isso aqui, de dezembro de 2014 Uma época onde a gente estava vivendo uma época dourada talvez Dos quadrinhos, várias pessoas conhecendo quadrinhos O YouTube começando a ter resenhas Foi quando eu comecei a fazer resenhas, comecei em dezembro Comecei o canal em dezembro de 2014 Filmando uma palestra sobre Star Wars Depois que eu fui começar, efetivamente, o canal do Chocas do Preto Mas enfim, essa publicação do Hulk vem dessa época E a Marvel, a Salvat vermelha Era uma ideia de trabalhar com personagens Pegar histórias interessantes E talvez emblemáticas De personagens do universo Marvel O quarto volume foi o Hulk E aqui a gente tem a história Os Cães de Guerra Que tem as edições 12 a 20 de Incrível Hulk Do volume 2 que saiu lá para o ano de 2000 Com o roteiro do Paul Jenks com Ron Garney Essas histórias já tinham sido publicadas no Brasil Em duas editoras As primeiras edições As edições, acho que 12 e 13 Elas são da editora Abril ainda Naquela Grandes Heróis Marvel Na Super-Heróis Premium Que basicamente foi o divisor de águas Para muitos colecionadores Pararem de comprar Revista que encareceu demais Passou de 2,50 no mês 3,50 no outro E 10 no seguinte Então muita gente parou de comprar nessa época Diminuiu o número de revistas e tal Abril que publicava cerca de 20 títulos Entre Marvel e DC Foi reduzido a apenas 5 títulos 2 DC e 3 Marvel Enfim, foi uma época Tenebrosa para quem lia quadrinhos Mas enfim Isso aí passou A abrir o público Essas duas edições Depois a Panini começou logo Isso aqui é de 2001 A revista original é do ano 2000 Em 2001 foi da vez de Abril E em 2002 a Panini chega E aí dá continuidade com Paladinos Marvel Então a série O arco principal que é Cães de Guerra Foi publicado tudo na Paladinos Marvel Aqui um pouco da arte A arte do Ron Garney É uma arte bem legal É uma arte muito característica do início dos anos 2000 Final dos anos 90, início dos anos 2000 Mais limpa Mas bastante cinética Na história a gente acompanha o Bruce Banner Que está em luto por causa da morte da Betty Ross Que morreu em algumas edições anteriores Ele também está apresentando falhas no próprio corpo A síndrome da esclerose lateral amiótica Ele está perdendo o controle do próprio corpo E quando ele perder esse controle Ele não vai simplesmente morrer como acontece com muitas pessoas Ele vai se transformar no Hulk Num Hulk completamente descontrolado Onde ele não tem mais como brecar a violência do personagem Isso traz muita angústia para o Bruce Banner Então o que a gente vai ver É um... As duas primeiras edições A gente tem um embate mental Entre as diferentes facetas do personagem Que é o que pode garantir a sobrevida Do próprio Hulk Do próprio Bruce Banner E aí a gente segue num arco que chama Cães de Guerra Com o General Ross Querendo matar o Hulk De toda forma possível Ignorando completamente Qualquer... Qualquer ética O arco eu achei bem equilibrado Com as questões psicológicas do Bruce Bastante em evidência Ele é um drama muito... Muito proeminente E pesado Ao mesmo tempo que a gente tem As diferentes personalidades do Hulk Aparecendo a cada edição Para sobreviver aos ataques do General Ross Que trazem sequências de ação Dignas de Michael Bay O Hulk cinza O Professor Hulk O Hulk... O Hulk clássico descontrolado Ele aparece também E é interessante como o General Ross Aqui é trabalhado De uma forma completamente vilanesca Ele faz experiências com raios gama Em animais Em mendigos Várias pessoas que estão morrendo Porque ele está tentando transformar Criar o seu próprio Hulk Que ele possa controlar E ele não se importa Com nada A não ser aquilo que ele... A não ser destruir O seu grande... O seu grande vilão O seu grande antagonista Aqui mostra a morte De uma das suas cobaias E aí ao longo da história A gente identifica vários elementos narrativos Que alguns anos depois Em 2003 O Ang Lee ia usar no longa metragem Que foi um fracasso de público Um monte de gente detesta Mas eu pessoalmente Eu gosto bastante do Hulk Do Ang Lee Principalmente Ele tem problemas Na... Na história Eu acho que o roteiro dele O roteiro inicialmente Eu acho interessante A relação dele com a Betty Ross Mesmo o General Ross Mas os vilões que foram colocados Aqueles realmente Aqueles poodles Anabolizados Eles vieram daqui Dessa história Aqui nessa página Vocês veem Esses... Os cachorros gama Se transformando Mas eles foram Muito zoados Naquele filme O próprio vilão Final Que é aquele ser elétrico É muito... É muito mal feito As... A história é muito mal feita Os efeitos especiais Eles são o que tinha que ser O que dava pra ser Naquela época Mas a história é muito mal feita Porém O que eu gosto bastante São as escolhas estéticas O Ang Lee Ele quis fazer um filme de quadrinhos Aproveitando Essa... Essa coisa livre Do enquadramento Que a gente tem Então as transições de cena Elas usam Requadros Requadros de HQs E... Bem, tem até o Hulk Pulando de um lado pro outro Enfrentando Os... O exército do Ross No deserto Essas são uma das melhores Uma das melhores Sequências Então Justamente na primeira metade do filme Enfim Não tô aqui pra falar sobre o filme Mas o Hulk Os cães de guerra Eles foram Uma das bases Pra esse Hulk Do Ang Lee E vale a pena Gostei da história Ela é divertida Ela não é Super memorável É uma leitura Que você vai Você vai passar por ela Vai se divertir enquanto lê Mas depois Provavelmente vai esquecer Como todas as revistas da Salvat A gente sempre tem Textos introdutórios Textos conclusivos Bem interessantes Aqui a gente tem toda A trajetória Histórica do Hulk Que é É bem legal Até a fase de 2013 Que a Panini já publicou Então Eu acho que é um encadernado Que vale a pena Pelo menos valia na época Que a gente tava Acho que era 32 reais ainda Né Agora ele foi aumentando de preço Cada vez mais E ficou Meio que absurdo Mas até pelo número de edições A gente tem Nove edições nessa revista É uma das edições Uma das Dos volumes Do Heróis Mais Poderosos Da Marvel Do Hulk Heróis Mais Poderosos Da Marvel A Salvat Vermelha Que valem a pena E é isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presta No Facebook Me assinem Me sigam no Instagram No Robo Presta o Galdi Onde eu falo sobre filmes e séries E comentem se vocês já leram O Hulk O Cães de Guerra Se gostam dessa fase Não gostam dessa fase Gostam Leram essa edição Da Salvat Estavam colecionando Essa primeira fase Da Salvat De Vermelho Ou não A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos